Uma construtora disponibiliza para seus funcionários óculos e capacetes. No total de quantas peças? Está aqui. 150. Beleza. Sabe-se que o número de óculos supera o número de capacetes em 10 unidades. Assim, o número de óculos disponíveis é... Então, pessoal, qual é a parada aqui? Vamos montar as equações. Como é que a gente monta essas equações para gerar um sistema? É a tradução do português para a matemática. A equação nada mais é que a tradução. A gente tirar do português e passar para a matemática. O total, 150 peças. Então, se eu somar o número de óculos mais o número de capacetes, isso vai dar quanto? 150. Montei a minha primeira equação. Agora, qual seria a outra equação para montar o sistema? Está aqui. Ele diz o seguinte. O número de óculos supera... Supera... O número de capacetes em 10 unidades. Sempre que ele falar que supera, como é que vai ficar a equação? Diferença. Supera é sinônimo de diferença. Então, a diferença entre o número de óculos e o número de capacetes é de quanto? De 10 unidades. Então, óculos menos capacete tem que dar quanto? 10. Então, pessoal, um gatilho ali. Falou a palavra, apareceu a palavra, supera. Isso é sinônimo de diferença. Então, óculos menos capacete tem que dar quanto? 10. Aí, cara, caiu num sisteminha muito tranquilo de se resolver. Aqui, eu vou usar o método da adição. Não precisa aqui, pessoal, nesse caso, aplicar o método da Mulher Maravilha. Ah, Marcão, eu gosto de aplicar tal. Mas tem situações que o método da Mulher Maravilha, ele vai ser mais, vamos dizer assim, mais trabalhoso. A conta vai ficar mais complexa do que você fazer pelo modo trivial, o modo mais fácil. Que, no caso aqui, é a adição. Você vai somar. E que é o método da adição? Você vai somar as duas equações. Ele está pedindo para você fazer isso aqui. Então, somando aqui as equações, olha o que vai acontecer. O mais O vai dar 2O. É isso? Mais C com menos C, ó. Tinha teteca purinha. Cortou. 150 mais 10 vai dar... 150 mais 10 vai dar 160. 160. Então, O vai ser igual a 160 dividido por 2. Isso aí vai dar 80. Então, qual é o número de óculos disponível? 80. Gabarito, letra E. De. Eu vou passar no MP São Paulo. Tem muito tempo.